O dia vencerá a perseguição E cantar no coro celestial Adorando o povo inteiro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar no coro celestial Adorando o povo inteiro de Deus Santo, santo é o Senhor Pento que eu sofrer Pento que a água nos dar Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A voz de Deus, Senhor Jesus O Rei dos céus Pento que eu vou chorar Todos os olhos Toda a hora lembrar Jesus chorará Vou receber Da mão do meu Senhor A minha coroa O meu galardão A sensation A sensação A fortaleza Aattenção Que interroméns